Fala, meus queridos amigos! Bom dia, gente! Muito bom dia! Hoje eu tô alegre, hein? Mais alegre do que o habitual! Hoje é dia! Começa daqui a pouquinho, às oito e meia da noite. Chegue cedo, hein? Oito e vinte, sala já vai estar aberta no YouTube, exclusivo lá no YouTube, pra te receber pra nossa super jornada, nossa super maratona da liberdade financeira. Venha fazer parte do grupo dos três por cento que realmente prosperam no mundo. Não sei se você sabe, mas por incrível que pareça, as estatísticas mostram que de cada cem pessoas no planeta, Olha que loucura, gente! Apenas três realmente prosperam, realmente saem dessa ciranda de dívidas, de situações difíceis e constroem renda passiva, têm certa tranquilidade na vida material. Enfim, nós vamos estudar nessa jornada toda essas características. E o mais legal, né? Como é que alguém que tá no campo dos noventa e sete pode migrar pro campo dos três? Eu sou a prova viva disso, fiz isso e, graças a Deus, a gente tem ajudado aí milhares de pessoas e, certamente, muitos de vocês que estão assistindo a gente aí, que já nos acompanham, né? A fazer essa migração também, tá bom? Então, é isso. Estou te esperando mais à noite. Estou feliz. Felicidade extra por causa do início de mais uma maratona, hein? Meus amigos, na nossa pílula de hoje eu queria conversar com vocês exatamente sobre projetos de vida. A importância de vocês fazerem mudanças estratégicas no seu projeto de vida, ou, se eu posso falar projetos no plural, quando a gente pensa em diversidade de áreas da nossa vida. Bem, vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Não é mistério pra ninguém que a consciência é a palavra-chave pra que a gente possa construir uma vida com muito significado. Sabe a vida dos seus sonhos, que você deseja? Sem querer idealizar nada, porque a gente está num mundo de provas e expiações. É lógico que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer ou como a gente quer. A gente já sabe, né? Mas Deus nos deu, gente, a condição livre-arbítrio de nós trabalharmos ao máximo para aperfeiçoar a condição de vida que a gente tenha. Então, vamos lá. Supondo que eu tenha nascido com um problema físico. Bem, Deus me deu o livre-arbítrio de buscar a cura, pelo menos o alívio. Eu nasci com uma dificuldade financeira grave. Eu tenho o livre-arbítrio de buscar me educar financeiramente e vencer esses problemas. Eu nasci com, sei lá, um karma base de viver relacionamentos difíceis, porque eu, no passado, fui uma pessoa muito difícil. Ok, mas eu tenho o livre-arbítrio de estudar sobre relacionamentos, aprender sobre as minhas emoções. E, obviamente, ao passar por cada uma dessas provas, me tornar um ser humano cada vez melhor e, de repente, fazer por onde merecer, atrair pessoas incríveis. Por quê? Primeiro eu vou me tornar uma pessoa incrível. Então, quando eu falo de projeto de vida pessoal, estou falando de você assumir o controle da sua existência. Sabe? Sair da posição de coadjuvante em que você só espera as coisas acontecerem, acreditando que você simplesmente vai sendo levado pela correnteza. E, não, assumir o seu papel principal. Afinal, a vida é sua, não é? A existência é nossa. E, independente do contexto em que ela esteja sendo vivida, favorável ou não, seja dos nossos sonhos ou não, é a nossa existência. Então, meus amigos, tomar posse do nosso destino significa abrir mão daquilo que não faz sentido e colocar energia naquilo que faz. Significa reformular velhos hábitos, significa trabalhar na construção de novos hábitos. Ninguém, pessoal, ninguém vai chegar aonde realmente deseja se ficar de braços cruzados. Ninguém vai chegar realmente aonde quer se não fizer aquilo que lhe cabe para poder crescer espiritualmente. Eu, pelo menos, tenho visto de maneira muito profunda isso, não é? Muitas pessoas, vocês sabem, em nosso trabalho, nós acompanhamos a vida de muita gente que fica, muitas vezes, paralisada no tempo por causa do medo de agir pela zona de conforto, de receber tudo na mão e não querer mudar, ou pessoas que simplesmente desistiram, que acham que não podem mudar velhas situações. Quer dizer, a pessoa deixou de prestar atenção que ela é responsável pela vida dela. Meus amigos, não visualize o que você tem hoje apenas, mas o que você tem condições de construir para amanhã. Por exemplo, eu gosto muito de plantar árvores. É uma delícia plantar árvores, não é? Árvores frutíferas. Normalmente, nós plantamos em uma árvore frutífera um galho, um ramo, ou, dependendo do que você vai plantar, até sementes. Então, você não planta uma árvore inteira, pronta, produzindo, entendeu? A gente planta algo menor hoje, mas sabendo que ela vai se tornar amanhã. E, se não for assim, você não ia ter árvore frutífera, porque ninguém plantaria nada, você concorda? A gente tem que trazer esse potencial para a nossa vida. Essa capacidade, gente, de a gente projetar o destino lá na frente, trabalhando as sementes no aqui e agora. A frase é mais ou menos a seguinte, não pergunte para quantas sementes, quantas laranjas você tem dentro dela, mas, sim, pergunte quantas laranjas tem dentro de cada semente que está do seu lado. É mais ou menos essa a vibe. Sabe, imagina só quanta produtividade, quantas coisas lindas e incríveis você pode extrair de uma escolha bem feita. Uma escolha bem feita é uma semente de possibilidades. Então, você tem a semente da família, você tem a semente da saúde, a semente da espiritualidade, a semente do trabalho, a semente da vida financeira e assim por diante. Então, vai lá, aproveita, segunda-feira, todo mundo com ânimo renovado, para a gente construir uma semana linda. E tenha seu projeto de vida, sacode essa poeira para poder fazer as coisas acontecerem. E para te ajudar nisso tudo, gente, estou falando sério, quatro dias transformadores. De hoje é quinta, começa oito e meia da noite, vinte e trinta, mas chegue cedo. Oito e vinte, você toma nota, material de anotação, papel, caneta, não precisa perder nada. Hoje nós vamos falar sobre exatamente os três por cento das pessoas que prosperam no mundo, o que essas pessoas fazem, deixam de fazer, os erros que os noventa e sete por cento estão cometendo e, provavelmente, você está no meio desses erros. Então, é muito importante a participação de todo mundo. É gratuito, é feito com amor e carinho e eu espero que realmente possa ajudar você na construção da vida linda que você merece. Fechado? Beijo grande no seu coração! A gente se vê logo mais no Evangelho no Lar, às dez e meia e às vinte e trinta da noite na nossa jornada. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas! Fiquem com Deus e até breve! Até muito, meus amigos, muito breve! Música